Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito especial para os amantes dos felinos. Vocês sabem que os gatos são animais incríveis, cheios de personalidade e mistérios, não é mesmo? Mas vocês sabem quais são as características mais curiosas desses bichinhos? Neste vídeo, eu vou contar para vocês 7 fatos surpreendentes sobre os gatos, que vão te deixar de queixo caído. Vocês estão preparados? Então, vamos lá! 1. Os gatos não conseguem sentir o sabor doce, pois não possuem os receptores específicos para essa sensação na língua. 2. Os gatos podem emitir cerca de 100 sons diferentes, enquanto os cães fazem cerca de 10. Eles usam esses sons para se comunicar com os humanos e com outros gatos. 3. Os gatos têm mais ossos que os humanos, são 230 contra 206. A maior parte dos ossos dos gatos está na cauda, que ajuda a manter o equilíbrio e a expressar emoções. 4. Os gatos podem entrar em locais muito estreitos, pois não possuem clavículas e têm as costelas muito flexíveis. 5. Eles só precisam de um espaço equivalente à largura da cabeça para passar. 5. O nariz dos gatos é único, assim como a impressão digital dos humanos. Cada gato tem um padrão de rugas diferente no nariz, que pode ser usado para identificá-lo. 6. Os gatos podem identificar as cores, mas não vêm da mesma forma que os humanos. Eles têm mais dificuldade para distinguir tons próximos, como o vermelho e o laranja, mas conseguem ver melhor no escuro. 7. Os gatos também suam, mas não pelo corpo todo. 8. Eles possuem glândulas sudoríparas nas patas, que lhe deram um líquido incolor e inodoro quando estão com calor ou estressados. 9. Espero que tenha gostado de aprender mais sobre os gatos. Eles são animais incríveis, que merecem todo o nosso respeito e carinho. 10. Os gatos também suam, mas não pelo corpo todo o nosso respeito e carinho.